Uau! Vamos ao teu bar tomar uma escola? Mas... Tá cheio de escola em casa. Eu sei, mas não tem amigo nenhum pra eu contar. Nossa! Demais! Ih, olha lá! Acho que ela tá contando tudo também. Esse é um peixinho pequenininho que tá no meio das rochas. É um peixe pequenininho assim. Não, não, deve ser outro assunto. Não, não, deve ser outro assunto.